She had green hair, green hair, green hair She had green hair, green hair, green hair Conheci na Avenida Paulista, cerveja estava muito bonita Que tal irmos para minha casa, comer sushi? As you sing, I was sitting green hair, purple hair Shaved and all in all, I just love them all I was sitting green hair, purple hair Shaved and look them all But I'm gonna fall to fall 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 Chopper Girl, garlic, hot, hot, hot Little sandbox, kitty cat In Brazil, she's great to me as my assistant Chopper Chopper Girl In Brazil Chopper Chopper Girl Chopper Chopper Girl I'm gonna fall to fall I'm gonna fall to fall Chopper Chopper Girl Agora aqui em São Paulo So Green hair, purple hair, shaved and all in all I just love them all I just love them all Green hair, purple hair, shaved and look them all Work them all For the fall andнения em We all just want it all He's gonna fall For the fall I've been holding a flag I've been holding a flag I'll Oracle para Baby she joins me now I've been holding a flag I want you to say I've been holding blow Oh, yay A flag Oh,やって my flag Oh, yeah Oh, yeah Eu sou um homem Eu sou um homem Na plateia vocês Eu sou super na bateria de cá Humanos Eu se juntar Os situações que se curam Eu sei que tá de cair agora Eu não tenho esperança Eu não tenho esperança É nele quanto pra mim Querlaubiar am Eu não tenho esperança É nele quanto pra mim Só tem tempo pra mim É se juntar Eu não tenho esperança Eu객님 do que eu tenho esperança Enxiju Maratéu! Enxiju Maratéu! Esses ruedos me circulam Se a cidade vai agora Eu não aguento ele esperar me conquistar Eu não aguento ele esperar me comportar Enxiju Maratéu! Elas de Tiago! O que é isso? Esses humanos Esses humanos que circulam A cidade vai afora Eu não aguento, eles querem me conquistar Eu não aguento, eles querem me condolar Quero o meu lugar a ser presente em tradição Chegamos de certezas e deseimos de razão Eu não aguento, eles querem me conquistar Se você é igual, eu posso ser feliz Chegou a luz!